Música Olá galera tudo certo antes de iniciar o vídeo gostaria que visitassem o canal canal do Yuri 25 12 08 Obrigado galera pelas 20 mil visualizações amigos Então hoje farei um breve documentário sobre o Iguanodonte o dinossauro os dentes de iguana Bem vamos ao vídeo O Iguanodonte do grego dente de iguana viveu durante o período Cretáceo de 126 a 125 milhões de anos atrás na Europa Fósseis foram encontrados principalmente na Bélgica e na Espanha sendo um dos dinossauros mais bem estudados Esse ornitópode chegava a 5 toneladas e media cerca de 3 m de altura e 10 m de comprimento Com tal tamanho tinha acesso até as plantas mais altas Era um herbívoro grande e volumoso, com pernas e braços longos e fortes Assim, podia alterar, eventualmente, de quadrúpede para bípede Os três dedos centrais das mãos eram rígidos, bem como os pulsos, adaptados para apoiar o peso do corpo Por outro lado, os dedos mínimos eram bastante flexíveis, possivelmente usados para manipular o alimento Os polegares terminavam em espinhos cônicos, talvez usados como defesa ou para quebrar sementes e frutas A coluna e a cauda eram sustentadas por tendões ossificados, tendões que enrijeciam ao longo da vida do animal Possuíam uma cabeça alta e estreita Na boca, dentes de formato parecido, como o nome sugere, com os de um iguana Seu bico cortante e os dentes substituíveis, aliados ao método de mastigação semelhante ao dos mamíferos Possibilitavam comer até os vegetais mais duros Gideon Manteu, médico e geólogo inglês, mencionou a descoberta de dentes de um animal herbívoro em 1821 Pouco antes do surgimento da paleontologia Entretanto, a ideia de um lagarto gigante não foi aceita até a publicação dos trabalhos de William Buckland Em 1824, sobre o megalossauro No ano seguinte, Manteu, tentando encontrar um paralelo com répteis atuais para corroborar sua teoria Decidiu chamá-lo Iguanodon, dente de iguana Este se tornou o segundo dinossauro a ser nomeado e descrito Classificação científica Reino Animalia philó Chordata classe Reptilia super-ordem Dinozaúria ordem Orniticia sub-ordem Ornitopoda clado Adrosauriformes família Iguanodonte da gênero Iguanodon espécies Iguanodon bernissartensis e igalvensis Então isso galera, agradeço por terem assistido o vídeo Se possível compartilhe Inscreva-se e não esqueça do like Amigos até terça-feira Pois os horários de vídeo estão agora sábado, domingo e terça Então falou galera, até a próxima Amigos até a próxima Amigos até a próxima